TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. O Evangelho em primeiro lugar. E hoje também é dia de Santo Ivo. Vamos pedir a Santo Ivo, rogai por nós. Estamos hoje com a Ramona Ayala. Seja bem-vinda, Ramona. Obrigada pelo convite de sempre. Um pouquinho frio hoje, mas estamos aqui firmes e fortes para rezar. Juntinho com você de casa e você que já enviou suas intenções, você ainda que não enviou. Com o coração aberto para colocar as suas intenções à Nossa Senhora hoje. E já peço para você que você envie para nós ainda a rosa para a Maria. A rosa para o coração da mãe. Você já enviou? Se já enviou, peça aí para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente. Olha, faz lá uma doação para a Nossa Senhora nesse mês de maio. Colocamos uma rosa no coração dela. Uma gratidão, uma grato para a Nossa Senhora. Em agradecimento por tantas e tantas coisas que realmente ela faz por nós. Intercede e cuida de nós como mãe. Acalenta o nosso coração. Ouve as nossas orações e isso faz com que nós sejamos gratos a ela. Nós já estamos com o coração ali repleto de flores. Aos pés de Maria também tem flores. Mas está faltando a sua. Quem sabe você pode enviar ainda hoje o Pix, porque é mais rápido, fácil. Chega aqui mais rápido para nós. E amanhã mesmo já colocamos a sua rosa aqui. E se você já enviou, é aquilo que eu disse. Peça para que outras pessoas enviem. Faça um novo cadastro de um novo milite. Reative um cadastro antigo de alguém. E peça para que envie para nós, para que nós possamos colocar a rosa no coração da mãe. Já quero agradecer aqui a todas as pessoas que enviaram para nós as rosas para o coração de Nossa Senhora. Já quero deixar aqui também o nosso agradecimento para você novo milite. Para você que reativou o seu cadastro. E eu peço realmente a você que você seja fiel. Com pouco. O pouco que você pode. Porque é o seu pouco que se faz muito no coração de todos. Porque nós precisamos de você para continuar a obra Milícia da Imaculada. E esse mês chegaremos ao 100% com certeza com a sua ajuda. E já temos alguns pedidos aqui. Mas antes quero colocar as rosas, né? Vamos colocar as rosas no coração da mãe. A rosa do Valdeci Ribeiro Soares, lá do Tiradentes. A rosa da Maria de Fátima Lopes da Costa Campos. Ela é do Vila Palmeira. E também a Francisca Rodrigues Correia do Colibri. Muito obrigada pela rosa de vocês. Vai aqui para a caixinha de oração. E a rosa já está ali no coração de Nossa Senhora. E quais os nossos pedidos para hoje, Tia Ramona? Neuzinha Picolim pede por todos da sua família. Pela família Alves e Picolim. Sirlei, o Bosque do Carvalho, reza pela sua saúde, pela saúde do seu esposo, saúde de seus filhos, Mário Márcio, Márcio Rubens, cura e libertação de Flávio Márcio, ação de graças pela sua filha Márcia, por todos da milícia da Imaculada, em especial pela Rose e pela Ramona, obrigada, pelo fim da guerra na Ucrânia, pela saúde do Santo Papa Francisco, por todas as pessoas hospitalizadas, pelos nossos políticos e pelas almas do purgatório. Rezamos também pela cura de Dona Ocilina Moura da Silva, pelas intenções de José Araújo de Brito e família do bairro Aero Rancho, pela saúde de Renzo Miguel Amaral Nunes Savales, Maria Vitória Amaral Nunato, Natália Nóbrega Amaral. A iracema do José Abrão, pede pela sua família, pela cirurgia do sobrinho Lucas e por uma intenção particular. Margarete da Vila Planalto, reza pela sua saúde, pede saúde, proteção e graças para sua mãe, seus filhos, seu esposo e netos e pelo aniversário de Noemi Rossoni. A Eva Alves, do Portal da Lagoa, pede pela alma de Elenice Pinto Martins, sétimo dia de falecimento. A Janira, do Nova Esperança, pede pela recuperação da sua mãe, Ocilina Moura da Silva. Queremos colocar também o Donizete do Oliveira 1, ele que pede por sua intenção em particular, pela sua família, por Marlene, Caio, Carlos e Priscila, que está procurando um trabalho, e também por recuperação da cirurgia do Cícero da Silva Bandeira, pela dona Umbaldina Mendonça de Souza, pelo descanso eterno de Joaquim e Dina, pelo fim da pandemia, pela paz no mundo e também a Tânia Terezinha do Silvia Regina, ela pede pela recuperação de Paulo César Tavares e por todos da família e da TV Imaculada. A Alanete Bordin, ela é do bairro Bandeirantes, ela pede pela alma da sua mãe, Angelina Bertolace Bordin, coloquemos ela e a família nas orações. A Kellen Cristina, do residencial Flamingo, pede pela saúde e situação financeira, pelo filho William e pela mãe Silvia. A Deidâmia do Monte Castelo, pede pela cura e libertação da sua família, pela Gabriel Sales, Gilmar Silva, Célia Sales e a família da Imaculada. Também a Janaína do Centro, pela sua família, pelos seus pais, pelos seus estudos, pelo emprego, pela paz no mundo, pela cura do mundo e pelo anjo da guarda. Maria Aparecida, do residencial Búzio, pede pela saúde e família, pela alma do filho Sidney Dênis da Costa. Coloquemos também a saúde da Alessandra Canachiri e família, também do senhor Juraci, ele que pede por sua cirurgia, por cura e libertação de Maurício Serrol e Francisco Carlos. Conversão da família, por Eliana e sua família, pelo padre Adriano Alves e por todos os padres enfermos, por Valdir e suas intenções particulares, por sua mãe e todos da TV Imaculada, pela Gisele, que pede pela vida de Davi Gomes dos Santos. Tem sete aninhos, ele está precisando de cura e por Valdir Guedes e sua família, por Maria de Fátima do Lagiado, ela pede em ação de graças pelo seu aniversário e também já colocamos os aniversariantes de hoje também nas orações. Cláudio Miranda pede por Edir, pelos filhos Gabriel, Matheus e Micael e todas as suas intenções em particular. Daniel Booker pede por causas na justiça. Catiúce Bacardi pede pela bênção e livramento do seu serviço. Também pela saúde de Ossolina Moura da Silva e o padre Adriano Alves, por Erotilde de Oliveira Silva. Também Maurílio, ele é do bairro Santa Luzia, pede pela recuperação de Maria Bugniag Rosa. E Valdecir Rosa e Valdecir Rosa, que se encontra internado pelos pais do padre Kleber. Eles são os pais do padre Kleber, os dois. Coloquemos também nas intenções e juntos o padre Kleber. Denise Paredes, ela pede pela sua saúde, pela saúde de Samuel Paredes, saúde de Jalva Vieiro, Jussara, em Boava. A Vilma do Jardim Itatiaia agradece as graças recebidas e pede pelo restabelecimento da saúde do Sr. Juan Ramon Cristaldo, conselheiro da colônia paraguaia. Pelo eterno descanso do seu filho Francisco II, pelo seu fortalecimento dessa dor sem limites e pelos irmãos Márcio e Cíntia Prado, pela Nora Débora Sander e Neto Arthur, por João e Helena e pelo fim da guerra, pelas almas do purgatório. A Elsa do Aero Rancho pede cura e libertação das suas dores e da insônia. Saúde de Rosa Cláudia, Ney Roberto, Eliane Conceição, Noá, Laurecy Conceição, Dora Conceição, saúde e proteção para todos os seus familiares, pelas intenções da Ramona e da Rose, obrigada, por Adriano de Jesus e Yolanda e todos da milícia da Imaculada. Então todas essas intenções colocamos no coração de Nossa Senhora, juntinho com o seu pedido que você está fazendo aí neste momento na intercessão dela. Pedimos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos este rosário que vamos rezar, contemplando os mistérios da vossa redenção, conceder-nos por intercessão da Virgem Maria, vossa Mãe Santíssima, a quem nos dirigirmos as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do Pugatório, pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, por nossos bispos Dom Dimas, Dom Mariano e Dom Vitório, pelo aumento e santificação do clero, pelas famílias, pelas missões, pelos doentes e por todos os milites e colaboradores da milícia da Imaculada e pelo Brasil. Rezemos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A primeira Ave Maria rezaremos em honra a Deus Pai que nos criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria, nós rezaremos em honra a Deus Filho que nos remiu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A terceira Ave Maria, rezaremos em honra ao Espírito Santo que nos guia e santifica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje rezaremos os mistérios luminosos e no primeiro mistério, contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. No segundo mistério, nós contemplamos Jesus nas bodas de Canã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. No terceiro mistério, nós contemplamos o anúncio do reino de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. No quarto mistério, nós contemplamos a transfiguração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. No quinto mistério, nós contemplamos a instituição da Eucaristia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomai-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecer, vos saudamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos agora fazer o nosso pedido pela intercessão de Nossa Senhora. Ó Maria, Virgem Imaculada, porta do céu e causa da nossa alegria, respondendo com generosidade ao anúncio do Arcanjo São Gabriel, Vós pudestes dar curso ao plano de Deus para a nossa salvação. Vós fostes, pela providência Santíssima, desde toda a eternidade, constituída vaso de eleição e moradia digna do Verbo encarnado. Pelo vosso sim e fidelidade ao Pai Celeste, o Espírito Santo teceu em vossas entranhas, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eis que desejando que o Filho de Deus, que quis nascer em vós, nasça também em meu coração, e conceda-me o perdão dos meus pecados. Proste-me aos vossos pés e vos imploro, Nossa Senhora, com todo o fervor de minha alma, que vos digneis alcançar-me do vosso Filho a graça que tanto necessito. Você já pode aqui fazer o seu pedido, a graça em especial, o milagre que talvez você precise, aquela necessidade tão urgente que você está precisando, coloca no coração de Nossa Senhora. E juntos vamos nos consagrar a ela. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, Eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Ramona, mais uma vez pelo seu síndrome. Obrigada a você pelo convite. Sim, você espera o pessoal de casa, manda rosa. Com certeza. Manda essa rosa para nós aqui. Vamos encher o coração de Nossa Senhora de Rosas. Sim, então faça seu cadastro, envie o seu pix. A Ramona está lá acompanhando. Pode mandar no WhatsApp, telefonar, fazer um telefonema e dizer aí, olha, quero participar, quero fazer meu cadastro, quero reativar, quero enviar o meu pix. Faça da maneira melhor possível. O que você não pode é ficar fora. Que Deus abençoe você. Continue com a nossa programação. Que Nossa Senhora esquente o nosso coração aí nesse frio, aí na sua casa, para a sua família, para tudo aquilo que você tem necessidade. Muito obrigada. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Acaso não sabes Que eu sou da Imaculada Que eu sou da Imaculada. 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 Tchau.